Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Desde o meio dia dessa quinta-feira, parte do município de Itapes ficou sem abastecimento de água em virtude de um conserto na tubulação da Rua Felicíssimo de Alfonsim. Segundo a gerência da Corsã, o serviço deveria ter sido reestabelecido por volta das cinco da tarde. Foi necessário desligamento do registro geral da cidade para que a obra fosse terminada em virtude da pressão d'água. Música Música